Após juntar três clãs de frente com sua Kinkai, Trevor desperta o Sharingan Roxo com as habilidades totalmente nova Mas se você deixar o like em três segundos e comentar Trevor, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em três e dois E um super um, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido É, eu sei que é estranho pai, usar o poder do clã que miste... Bom, foi meio, como posso falar, em caso de emergência, né pai? Entendeu? Eu diria que foi imprudente, responsável, o que mais? Qual mais palavras? Eu sei, mas é sem querer É, eu sei que é sem querer, mas você não podia ter se metido filho Você tem razão, mas o que será que é aquelas pessoas com chakra roxo? Bom, eu não sei, mas provavelmente alguém tentando controlar as pessoas da Vila da Folha Bom, vai, Boruto Doutor? Se chamei aqui, na verdade, eu vim até aqui, né? Hum? Porque eu tenho uma teoria, talvez Ei, pera, uma teoria? Então, fala! O seu, sabe, o seu filho tem uma junção de vários clãs e esse, essa junção de vários clãs acabou formando essa Kinkai dele, não é? Pera, você fala que ele é meio que uma mistura de todos os clãs, basicamente? Não, eu tô falando da família de vocês, por exemplo, vocês tem o Zumaki, vocês tem o Uchiha, vocês tem o Yuga, vocês tem até o traço Senju, vocês tem muitos traços Tem na Mikasa também, do meu avô? É, então, e aí formou essa Kinkai diferente dele, é como se ele estivesse espelhando qualquer tipo de Kinkai ou poderes da pessoa E será que tem, tipo, um nome, alguma coisa? Bom, ainda vou pensar no nome, mas aí eu pensei em outra coisa, pra ajudar o dedo da folha O Hokage, sabe, o avô dele até concordou comigo O meu pai, o que que ele falou? E se a gente estudasse a mistura de, talvez, poderes desses, por exemplo, assim, um Sharingan com um Biarrugan Ou misturar um poder, o Zumaki com um Akimichi, pra formar uma nova habilidade E talvez essas habilidades podem ajudar a gente a encontrar esses caras do Chakra Roço Mas ele não é muito novo ainda? Não, não, ele não sou, não, pode me chamar Mas, filho O quê? Você é muito novo ainda, sua mãe vai me matar Eu posso ajudar a encontrar esses caras Lembra que o, né, tipo, o Hokage provavelmente concordou antes de, né? Mas sua mãe vai acabar comigo Bom, então, eu acho que o Sasuke, que é o novo Hokage, concordou também Ah, é claro que o Sasuke concordou Vai, vai, deixa, deixa E se eu conseguir uma nova habilidade pra ajudar vocês? Pra encontrar o Naruto Mas se você tiver em perigo, você corre Tá bom, eu não posso usar os poderes da pessoa do lado É, não, você corre se tiver em perigo também E, 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 e não posso também usar os poderes do inimigo? É, 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 de preferência não, né? Tá bom, tá bom E, 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 como, como isso vai funcionar? Bom, me encontre amanhã no meu laboratório Ah, tudo bem Ai, pera, imagina juntar um Sharingan Para de imaginar as coisas e vai pro seu barco Imagina juntar um Biakogun com um Sharingan Imagina um Jogun com um, com, com, com um monte Tá imaginando muito? Com um monte de Sharingan E aí eu vou juntar também o... Chato, né? Vai, vai, vai pra cama Tá tarde já Pera, eu acho que eu tô, eu tô ao contrário Esse aqui é o seu quarto Até isso tá confundindo hoje em dia, né? Muito bem Eu acho que a teoria sua vai estar certa Você pode ser mais inteligente que eu, hein? Ah, não, doutor Eu sou apenas um aprendiz, mas... O quê? Trevor, pode, pode acordar Você é inteligentão também, é? Levanta, garoto Calma É tão bom deitar essa... Que mesa é essa que é tão confortável assim? É só uma mesa de cozinha Sério? É, bom Pendo que eu acabei os meus cálculos aqui, Trevor Você... Você tem bastante coisa dentro de você, sabia? Ah, tem mesmo Pera, tipo, você tá falando dos... Já me contaram que eu tenho a junção dos clãs lá, não sei o que lá E que eu consigo espelhar os poderes dos outros Mas o que vocês querem... Como é que vocês acham que eu vou juntar os poderes se eu não consigo controlar isso? Bom, o seu DNA, pelo que eu vi ali, eu nunca tinha visto nada igual, tá? É, sério? É uma linhagem muito diferente Então hoje eu separei uma coisa pra você, Trevor Hum, nós separamos Olha aqui Aqui estão em três fios de cabelo Acho que você conhece as pessoas que tá ali Fio de cabelo do Boruto, fio de cabelo do Sasuke e da Hinata É basicamente da minha avó, do meu avô e do meu pai, não é? Bom, sim São todos membros da sua família E se a minha teoria estiver certa Você vai conseguir o poder de cada um deles Então vocês dizem que se eu pegar os três ao mesmo tempo Eu posso acabar criando um novo poder? Oh, não tinha pensado nisso Mas dá pra combinar também os três ao mesmo tempo Trevor, você é um gênio também, tá? Não se faça de bobo Você queria isso mesmo Não, eu estou sendo apenas humilde com o Sr. Trevor O quê? Eu sou inteligente? Ah, sim Claro que sim Tá, tudo bem Eu vou pegar o fio de cabelo do meu pai, então, primeiro Tá, tecnicamente você teria que ter o Jogan agora, né? É, bom, Jogan Jogan? Se concentre mais A última vez, o que você fez pra despertar o Jogan? Eu acho que eu fiquei um pouquinho emocionado Calma, deixa eu tentar pensar naquela emoção Tá Eu consegui fazer alguma coisa? Oh, seus olhos, Trevor, mudaram Olha, é um Jogan que é visível pra gente ainda por cima Tá, tá Deixa eu notar aqui Trevor consegue através de emoções os poderes Deixa eu notar também, só um pouquinho Pera Tá, eu posso pegar o próximo fio de cabelo? Pode Tá, então enquanto eu estiver segurando isso aqui Eu vou conseguir os poderes da pessoa Que interessante, né? Pra você notar vai ter que ter vários fios de cabelo A não ser que ele controle esses poderes, não é? Quem sabe? Cabelo do meu vovô Saski Eu já consegui o Sharingan outra vez Vou tentar de novo, então Bom Vai, sem boçônia Eu vou tentar falar que nem ele Sharingan Isso mesmo, olha Então agora eu tô com o Jogan e o Sharingan Tá, isso já aconteceu antes, sabia? Interessante, Luta Tá, deixa eu notar também Mas você tá notando? Tô notando minhas pesquisas Você de um lado, as suas E o outro lado, a minha Então você, anota aqui Ah Tá E agora, em teoria, você tem o fio de cabelo da Hinata Eu nunca peguei da minha avó Aonde que será que vai o terceiro olho daí? Vamos ver É agora, hein? Se emocione, vai, Trevor Talvez eu fale o Biakugan? Bom, tecnicamente sim, vai Biakugan? Eu não sei se eu consegui Deixa eu gravar isso, pera O que? Seu Sharingan É como se fosse um Sharingan, mas roxo Não, dá um sorrisinho aqui, Trevor Não, eu não gosto de filmagem Ah, o Sharingan roxo, anota Anota tudo, doutor Vem Olha Que incrível Pera, eu tenho um Sharingan roxo Pera Gente, eu tenho um Sharingan roxo Não, Trevor Vem cá Eu preciso acabar meus estudos Eu tenho que muito mostrar pro meu pai Eu tenho que muito mostrar pro meu pai Mas pera Mas o que esses poderes fazem? O que será que o Sharingan roxo faz? Tem um Sharingan roxo Eu tenho que avisar pra todo mundo Eu sou muito forte Yes Pera Então se eu juntar mais fio de cabelinho assim Aí eu consigo ficar com mais poder Mas isso é chato Ficar carregando fio de cabelo Eu tenho que aprender a controlar esses poderes E sempre usar esses fio de cabelo Talvez Se eu conseguir controlar Eu vou conseguir usar variedade de poderes Tudo ao mesmo tempo Mas pera Eu tenho um Sharingan roxo O que que ele faz? Não vi nada demais que me deu até agora Pera O que? O que? Enxino? O que que? Como que eu tô vendo isso? Ele tá me atacando Você se enxino? Impossível Eu tenho que checar Pera Ele tá lá naquela lanchonete Lá perto do Da casa do meu pai Ele tá realmente com o chakra roxo Que eu vi na visão Pera Será que esse Sharingan consegue ver o futuro? Então talvez ele tenha um objetivo Shino Amurami Sensei Shino É você, não é? Trevor Você por aqui? Eu sei que você tá com o chakra roxo E não tá normal Como assim? É um Shino só Respeita seu sensei Ai você, você Não é verdade? Você é só O que que foi? Não é verdade? Você tava conversando com o Nois África Até agora há pouco Normal É claro que eu tava É claro que eu tava Ué, como? Pera, você não Você Você tá com aquele chakra roxo esquisito Que reportaram? É claro que sim Shino inseto Não Ele me atacou assim Na visão Você vai me pagar Não Não Você Ai, ai Esses insetos Se você conhece meu clã Sabe que não poderá se aproximar de mim Ele me deixa sem chakra É isso mesmo Eles vão sugar o seu chakra até o fim Ele é dentro do Rakage Filho Juta o mal de fogo Shino Para Filho Vai, vai Acaba com ele Pronto Vambora Esses insetos Vou destruir vocês Pronto Já acabei com os insetos Meu veneno Filho, cadê você? Tô aqui Cuidado Eu não consigo usar nem o Jutsu Eu vou tentar usar o Shuriken Jutsu Shuriken Jutsu, então Vamos Shino, para Eu vou você Filho Como você quebrou o chakra roxo outra vez? Ele sai quando a gente derrota o oponente Então Teoricamente Eu acho que Ele vai sair Exatamente agora Ah, tá Tudo bem Então Por que o Shino foi pego? O Shino é um Jounin? Eu não sei Pai Eu Eu acho Seus olhos É isso mesmo O que você fez? Eu acho Bom Eles fizeram um teste comigo Eu acho que eu devia ter ficado lá no laboratório Mas Eu segurei três filhos de cabelo O seu Da vovó Rinata E do Do vovô Sasuke E por que que virou um Sharinga roxo? Parece que juntou os três poderes em um só E o que esse Sharinga roxo faz? Eu tive uma visão do futuro Uma visão do futuro? Aham Pera Então por isso que eu sabia que o Shino ia atacar eles? Filho Eu tô tendo uma visão do papai Do vovô Como assim? Do papai? A gente Eu sei Eu sei a localização onde ele tá Pera Onde que ele tá? Bom Eu tenho que falar com você e o vovô Junto Vem Pera Com o Sasuke? Aham Ah tá Vamos lá então Calma pai Calma Mas rápido Calma pai Meu pai pode tá sofrendo lá filho Eu sei Eu sei que o vovô pode tá sofrendo Mas a gente tem que Calma Sasuke Boruto Oi No Trevor tem uma discussão ótima Ele Ele conseguiu achar o Naruto Sério? Como assim? Bom No Trevor ele É uma longa história Mas ele conseguiu desenvolver um Dojutsu novo É É verdade É verdade O que? O olho amarelo dele? Não Não O olho roxo dele Ele meio que tinha um jaringã roxo Mas cadê? Ah desativou filho Pera Pera Faz de novo aí Faz de novo Pega os fios Jaringã O que foi? Eu perdi os fios Pera Você não trouxe os fios de cabelo? Estava no bolso E cadê eles? Eu acho que eu Esqueci Perdi eles Esqueci Ah e agora Como eu tinha que mostrar pro Sasuke? Se você viu o Naruto Você Lembra de alguma coisa? Olha ele tava Bom Eu via Nós salvando ele já Tá ligado? E o meu pai E você Estava lá Era uma vila cheia de pedra Assim Toda Parecia pedra Pedra? Pedra? Você tá falando Yagakuri Eu acho Pera Então ele tá lá Mas eles são parceiros Da vila de Konoha? É Mas Quem disse que Todos lá são parceiros Da vila de Konoha Né Boruto? Então é melhor a gente Ir pra lá Sasuke Mas quem capturou o Naruto Sabe o que tá fazendo Né Ele é muito poderoso É O meu pai não ia ser capturado Tão facilmente Né Bom Então ele conseguiu O Sharingan roxo A partir do DNA Da Hinata Meu e seu É Basicamente Só dele segurar Os fios de cabelo Eles portam esses dois juntos Incrível Tá Você tem que aprender A controlar esses poderes E eu vou fazer uma coisa Antes de você A gente ir nessa missão Eu vou catar Os fios de cabelo Pela vila Deixa eu pegar esse fio aqui Obrigado De cabelo Mas pai Eu não Você vai pegar poderes novos Você não queria isso? É Vamos lá Que a gente precisa de ajuda Eu tenho que ficar aqui Vai com seu pai Ai Tá bom Pai Mas não adianta Ficar pegando cabelo De todo mundo Você quer poderes novos Ou não? Se bem que eu quero Eu acho que é maneiro Obrigado Obrigado Amém.